Érico, olha o tamanho do fogo, érico. Aqui, bem do lado do pato da prefeitura. Eu tô em frente o lugar aqui onde que colocou os bolsos são nossos. E tem um caminhão-pipa ali jogando água, mas o caminhão-pipa não dá conta não. Tá chegando outro caminhão-pipa lá agora, tá vendo? Mas não dá conta.